Hoje, queridas irmãs, iremos realizar uma meditação especial, uma meditação que irá trabalhar e resgatar a si mesmo. Hoje, no dia da Deusa, convido a todas as irmãs a trabalharem as suas energias e isso pode ser feito a qualquer momento, em qualquer lugar. Você pode optar por fazer a sós ou num grupo de pessoas ou com alguma pessoa que você sinta confiança ou de frente para um espelho. Hoje, você irá se observar, você irá perceber todo o teu ser. Então, vamos iniciar esse processo. Escolha um lugar onde não será interrompido. Fique de forma confortável. Feche os olhos e vai respirando, respirando, respirando de forma profunda. Vai ouvindo a música e vai relaxando. E vai respirando fundo, bem fundo, cada vez mais fundo. E cada vez que você vai inspirando para o útero, para o seu centro, observe o seu corpo e pergunte a si mesmo se está faltando pedaços. Abra-se, abra-se, a fim de ter uma sensação, uma visão ou um sentimento de onde estão esses pedaços que faltam. Por exemplo, você deu ao seu amante sua porção de alegria. Você entregou o seu coração e permitiu que as suas emoções ficassem abertas e agora não conseguem se sentir alegre. Ou você deu aos seus filhos um pedaço generoso de si mesma e agora que eles cresceram. Então, está na hora de você unir todas as suas partes. Chame agora esses pedaços de volta. Chame agora esses pedaços de volta. Dê a ordem. Então, perceba, sinta ou visualize esses pedaços que faltam retornando, voltando para você. Deixe-os entrar, deixe-os entrar, deixe-os entrar no seu corpo outra vez. Deixe-os entrar no seu corpo outra vez. E à medida que isso acontece, sinta-se ficar mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte e mais vivo. E quando tiver terminado de resgatar, chegou o momento de você se esforçar para priorizar a si mesma. Durga, a deusa Durga, diz a você hoje que você precisa aprender a dar limite e dar nome às suas partes. Você precisa aprender saber a amar a si mesma, saber os seus limites e fazer apenas aquilo que deseja fazer. Então, agradeça as suas partes e dance, 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 livremente, através da música. Dance, dance, livremente, através da música. Dance, 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 livremente, através da música. Dance, dance, livremente, através da música. Permitindo que a música vá te envolvendo. E abra o seu coração para as novas energias que se movimentam agora em você. Seja bem-vinda a essas novas novas energias, a essa nova mulher que renasce hoje com o testemunho da deusa, liberta e feliz. E sinta toda essa energia por esse seu ser, passando por todo o seu corpo. Então, abra os olhos, firme e forte, sentindo toda essa luz em seu ser.